Eu acho que eu tô com a lombriga real, que eu acabei de almoçar, tô com fome Mas é bom, né, que o vídeo de hoje eu vou ter que comer Fala, rapaziada! Como vocês estão, sejam muito bem-vindos Do nada, ele corta o início pra fazer Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Porque como todos vocês sabem, tem vídeo todos os dias às 18 horas aqui pra vocês E, nossa, o quê? Algum problema? Todos os problemas do mundo Eu queria que tivesse dois vídeos por dia no canal Só que a produção não colabora E eu colaboro, viu? Porque a produção fala pra chegar uma hora da tarde pra gravação Ele chega a uma e meia E o problema do ser humano é só reparar quando a pessoa chega a uma e meia E nunca quando ela chega a uma hora todos os dias Ou até mais cedo e vai embora mais tarde, né? Pipipopopô Por que que eu tô colocando agora? Eu tô ansiosa pra comer! Seguinte, galera, no vídeo de hoje É uma coisa assim, que a gente viu no canal do Felipe Neto Vou falar mesmo Pode falar, tá? Pode? Vou explorar as nossas fontes Porque é o seguinte, eu assisti os vídeos de comida cara versus comida barata do Felipe Neto E eu falei, véi, será que eu tenho essa capacidade também? Porque pra mim comida é comida Na hora que eu tô comendo eu não sinto nada, entendeu? Pra mim é estar lá comendo Então eu quero realmente testar se eu tenho essa capacidade de diferenciar uma comida barata de uma comida cara Tipo, sei lá, salgadinho barato, salgadinho caro Refrigerante barato, refrigerante caro Vamos ver se eu tenho essa capacidade Não porque eu sou uma... Uma burra! Gente, eu ia falar uma expert dos alimentos É, de comida você entende De comida eu entendo, parça Não vem enxergar não Eu posso ser burra de vários outros aspectos da vida Inclusive muitos Porém, na comida eu sou especialista Então já deixa muito like Se inscreve no canal se não for inscrito Porque tem vídeo todos os dias às 18 horas E você, pra você que está assistindo esse vídeo agora Pra você que é de Belo Horizonte Galera de Belo Horizonte Vai ter show, meu show, da turnê C que manda Que é um show onde acontece literalmente tudo que vocês mandam Tipo assim, tem duas opções sempre E o show vai seguindo conforme vocês mandarem Então vocês não podem perder Porque já faz tempo que eu não vou pra BH Primeiro link da descrição pra garantir seus ingressos, tá bom? Vamos lá, Gabriel Eu quero ir pra primeira comida já Ah, já me segue nas redes sociais Me segue nas redes sociais Ah, aqui, ó A venda diretamente da loja Segundo link da descrição Vários produtos incríveis e em breve novidades E a faixa tá lá A faixa automaticamente você vira um ninja Pode começar, eu tô ansiosa pra comer Só tem coisa gostosa, né? Pode falar Sim, tem coisa gostosa Por favor Ó, primeiro alimento, tá aqui É achocolatado Achocolatado Esse aqui é o barato Mas Gabriel, achocolatado não, hein, pô? Não É aqueles tipo de caixinha, sabe? Não Então, achocolatado Gabriel, achocolatado em pó Não existe achocolatado sem ser em pó Amor, não é Gabriel, é uma... Amor, não é! Foi eu que comprei E eu sei que é achocolatado, tá? Peraí Chama a produção 2 Produção 2! Cadê a produção 2? Vou fazer uma pergunta É achocolatado? Isso é achocolatado, né? Isso é achocolatado? É, não é? Não, achocolatado... Não existe Achocolatado em pó, velho Isso não é achocolatado É, sim! Mano, tem outro nome? Tem outro nome? Não pode falar outro nome Que é o nome da marca, entendeu, amiga? Então vai A gente tem aqui O achocolatado barato Que custou R$1,85 Tá, R$1,85? Aham E temos o caro Que custou R$10,00 Ah, não! R$10,00! Você não pagou R$10,00 em pó? Juro por Deus Não é pós, sua burra! Tá bom, tá bom Meu Deus! Ah, ahn Vai Qual que é o barato? Não, não vou falar qual que é o caro Qual que é o barato, né? Tá, quero o primeiro Misturando Vai Cadê? Dá um Vai Pode provar Nossa, eu bati nos dentes Faz o sozinho Assim, é bom Porém um pouco aguado Você achou aguado? Mas é gostoso Eu gostei Tá, agora pra ver se tem outra aqui E aí? Cara, os dois tem um gosto meio Nossa Os dois Eu nunca gostei desse bagulho Eu sei o que que é agora Mas qual É tipo a chocolatada pronto Não é que ela vai É Tá, agora eu entendi Qual que é o barato e qual que é o caro? Pera aí Esse é o caro Esse é o caro? Esse é o caro Errou Ah, não, não é possível Pode tirar a venda Esse aqui tem que fazer o chocolate, velho Errou Mano, nem enterrando Esse é o caro Esse é muito aguado, velho Mano, eu não mostrei a imagem Esse é o caro Mentira E esse é o barato Nossa, eu sou muito, muito esse daqui, ó Sério? Sim Nossa, eu achei muito gostoso É bom, sabe por quê? Porque a gente, quando for mercado A gente já sabe que tem que economizar com essas coisas, né? Ah, eu tô muito triste Acho que eu não fiz ponto na primeira, não Visualmente, esse daqui é muito mais bonito Nossa, esse daqui não é bonito, não Mas é gostoso Mas eu vou ver esse, porque é mais bonito Às vezes o mais feio é mais gostoso Ele quis refletir ele, né? Ele se colocou aqui Pagar caro é muito bonito e não gosta É É O feio, baratinho, gostosinho, viu? Tá com a venda? Tá com a venda? Pera, vou colocar a venda Pra segunda rodada Vai, comecei mal Mas é porque eu acho que o chocolate adoro Eu não gosto muito Agora é um bagulho que você gosta É um bagulho que eu gosto? Iogurte Iogurte! Eu gosto muito Ó, galera O barato custou R$1,90 Tipo a caixinha? É, uma caixinha só Sério? O barato é R$1,90? É um bagulhinho, nem Fernando? Aham, um bagulhinho, R$1,90 E o caro foi R$15,00 Quê? Não, chega Eu juro Não, para, para Vai, eu vou te dar um primeiro aqui Não é isso Aí, tá na tua frente, boba Deixa eu dar um com a colherzinha Um No três, né? Nossa, você tá com a cara de... Parece aquele pavê que a sua avó faz que dá errado Dois, três, abre a boca Saboreio Esse já sei que é o caro Porque tem consistência Aquela coisa cremosa Porém, o gosto eu não gostei Deve ser tipo a mora Os bagulhos assim, não é? Tenho certeza que esse é o caro? Esse é o caro, com certeza Vou te dar outro agora pra você provar Deixa eu ver outro Dois, três e... Esse é o caro Esse é o caro? O que eu te dei agora é o caro? Muito mais gostoso Errou! Mano, esse aqui dá de 10 a 0 no outro Errou Eu nasci pra ser pobre, eu tenho certeza Por que essa? Gente, eu não entendo pessoas ricas Porque esse daqui é muito mais gostoso Nossa, mas muito mesmo Tipo, nem se compara a real Nossa, quem criou esse daqui, velho? Deveria ser preso Nossa, esse daqui é bom mesmo Próximo Nossa, tô errando tudo Eu tô me sentindo horrível Felipe Neto é mó bom, velho Eu queria ser igual Nossa, mas fica um gosto meio ruim na boca Esse barato Eu tô gostando que só tem doce É só doce? É hoje, é só doce? Só doce Eu quero fazer a versão salgadinha A versão é pro gênero Eu quero fazer a versão tudo Porque eu amo comer A versão tudo Vamos lá então, invisível Agora é Creme de avelã Ai, é gostoso Temos o barato Que custou 6 reais 6 reais? 6 E o caro Que custou 15 reais Tá Vamos começar então Vou te dar uma aí, ó Pera aí Deixa eu botar na tua boquinha Vai 1, 2, 3 2, 3, e... Ah, vai, morde, morde Sentiu o sabor? Nossa, mas agora a diabetes veio Cabral, a gente tá pra comer com torradinho Com pão Não é assim puro, não Ah, é puro sim A gente mete a boca no pote Ah, bota pra ver se não cabe Nossa Vai Posso dar o outro agora? Pode 2, 3, e... Hum... É uma linda coisa E aí? Esse é o caro Esse é o caro? Esse é o caro Ah, acertou Ah, robinho Nossa Eu quero provar esse Qual que é o caro? Esse é o barato? Mano, é muito parecido É muito Só que o caro Ele tem um gojavelã muito forte Nossa, até ela tá a diabetes real Hum, diabetes Eu vou fazer exame de sangue hoje, véi Vai dar diabetes com certeza Vai, tá 2 a 1, né Eu vou virar esse jogo Que agora meu paladar tá ficando bom Ô, tô falando sério Eu vou fazer exame de sangue hoje Certeza que ela vai achar que eu tenho diabetes Você perdeu já, véi Perdi não Tá 2 a 1, lindo Agora é chocolate Nós temos o Esse não tem como errar O barato Chocolate não tem como errar, Gabriel Não tem Ai, o papel não quer grudar Porque chocolate barato tem aquele gosto de morte Ó, o barato tá 2 reais E o caro foi 25 reais A mesma quantidade? Ah, não, nem fui errando Sério? Tô falando sério? Cadê? Pera que eu tenho aqui Deixa eu te dar o primeiro, vai Aí, ó Pera aí que eu vou Cadê? Quebrar pra botar na sua boca Eu quero pedacinho Cadê o pedacinho? Vai Foi E aí, tá gostoso? Cara, no começo tava ruim Mas aí ficou melhor Agora não tô sabendo diferenciar Vamos outro agora, vai Qual o caro? Qual o barato? Primeiro o barato Segundo o caro E esse que você tá comendo agora é o caro? Uhum Errou Ah Não Errou, errou, errou Tá vendo? Eu não sou pessoa burguesa, velho Eu como tudo barato É muito melhor que caro Ah, velho, tá 3 a 1 agora É, pegou no cabelo Voltou? Fui Vai que se você acertar essa aqui Agora você vira tudo e você ganha Pera, se eu acertar essa aqui Essa é a última, no caso? Uhum Entendi Eu ganho se eu acertar essa? Uhum O que que é isso? Não posso falar Óbvio que pode Esse aí é tipo doce Porque você tá comendo embalagem O que que é? Mas isso é tão injetivo O que que é? Não quero falar Mas eu quero, eu preciso saber, velho Eu vou estar comendo Nossa, tô com vontade de bater Eu, Gabriel, velho Juro você, velho Tô com vontade de bater em você, velho Cadê minha comida? Ela aguenta mais Agora é marshmallow Você achou que seria fácil, né? Ah, mas marshmallow é mais fácil de diferenciar É que o chocolate Tinha que pegar aqueles chocolates Sabe aqueles chocolates que tem gosto de plástico? De 50 centavos Aqueles chocolates com gosto de plástico Aí eu diferenciava Vai Vou te dar o primeiro, hein Vai Cadê esse? Esse aqui? Ó, deixa eu falar O barato custou 3 reais 3? Isso E o caro custou 10 Isso aqui tem uma consistência boa O gosto deixou um pouquinho a desejar Cadê o outro? Véi Nossa, esse tá cheio de pó Mano, olha o cheiro Esse é o barato Esse é o barato Acertou Tem gosto de plástico Só o cheiro, véi Juro O cheiro dele Tenta até não tem cheiro tipo 1 real Olha isso, véi Juro, ó Nossa, beleza Nossa, véi Nossa, não vou perceber na hora Não precisou nem comer Eu amei esse marshmallow Nossa, galera Espero que a gente tenha gostado desse vídeo, véi Olha Eu joguei bem até Foi 3x2? Foi 3x2 Eu quero uma revanche Porque, tipo assim É muito difícil Esse daqui É muito difícil É real, véi Porque tem coisa barata Que é gostosa Entendeu? Vocês burgueses safados Que acham que só porque é cara é gostoso Não é Vai te dar um repertório barato? Vai 1, 2, 3, 4 Faz a dancinha, por favor Essa vai ser a dancinha oficial Véi Isso não é minha dancinha É a dancinha de hidromassagem, véi E 1, 2 E dá a modiga É isso, gente Até amanhã às 18 horas Não esquece da loja Segundo link na descrição E do primeiro link na descrição Galera de Belo Horizonte, São Paulo e Curitiba Pra comprar os ingressos do Torneço E aqui, manda Um beijão pra vocês E parou Tchau